Quando Deus começou o êxodo do Egito, chamando Israel a sair do Egito para sua terra prometida, não houve desculpas. Cada homem teve que exibir o sangue. E hoje o êxodo está chamando a sair dos sistemas para entrar na noiva. Não importa quanto você esteja no sistema, ainda se requer o sinal da vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará. O sinal ainda é requerido. Todo homem, não importa se era um homem leal, ele poderia ter sido o faraó do Egito e ele era o homem mais importante do dia. Mas o sinal tinha que ser aplicado a ele, por mais importante que fosse. Quer ele fosse bispo, sacerdote, o que quer que fosse, presidente, rei, potentado, monarca, isso não tinha nada a ver. Deus só reconheceu o sinal, o povo da aliança.